Música Nós vamos conversar nesse instante com a professora Alzira Nascimento, uma pessoa que foi muito importante na educação em Nova Canaã. Professora, primeiro a gente quer identificar, a senhora é do município de Nova Canaã, mesmo? Não, do município de Laje. A senhora nasceu em Laje. Sim, Laje. Foi para lá com que idade, para Nova Canaã? Fui para Canaã com 15 anos de idade. E a senhora fez o primário por lá mesmo, como foi? Fiz o primário por lá. E depois eu fui para Jaguacuara e fiz uma admissão, fiz o quarto ano de admissão e no outro ano já fui o ginásio. Nesse tempo eu estava estudando até o quarto ano em admissão. Depois fui para o ginásio. Ah, o ginásio a senhora fez Jaguacuara. Para sair de Nova Canaã para Jaguacuara, como era o meio de transporte? Como é que você chegava a Jaguacuara? De Jaguacuara até aqui era carro, às vezes até caminhão. Daqui para lá era cavalo, daqui para Nova Canaã era cavalo. De Jaguacuara para Jequié? É, de trem de ferro. De Jaguacuara para Poções, caminhão. O ônibus já era difícil naquela época? É. E de Poções para Nova Canaã o meio de transporte era o cavalo? Cavalo. E isso em que ano a senhora fez? Foi em 42. 42 a 46 eu fiz o ginásio. Depois disso a senhora voltou logo para trabalhar em Nova Canaã? Eu fui para Recife, lá eu passei dois anos. Eu passei 47, 48 e Recife. Eu estudei lá dois anos. Esse curso era um curso ligado à igreja? Ligado à igreja, era um curso religioso. Aí depois é que a senhora... É, depois pronto, fiquei pronto para me selecionar, para cá, para aqui, para Poções, Poções, para Canaã. Fui a carro. Agora, o Instituto Florestal Batista, ele funcionou primeiro ali na praça, foi? Foi, eu estudei em uma casa de anuguel de São Antônio Teles, foi primeiro ali. Onde é a casa de interesse hoje? O Instituto Florestal Batista, é, hoje. A minha passão não, mas o senhor vai embora. O Javes me ajudava ali, enquanto eu construí o prédio do Instituto Florestal. E a senhora se lembra que ano foi que passou lá para cima? Eu não lembrei, mas teve que ter sido em 50... 50 e 49 ensinei lá no Antônio Teles, na casa dele. 50 já foi lá em cima? 50 já foi lá em cima. A senhora, além de ensinar, dirigia o colégio? Dirigia, fui diretora do colégio. Chegou até internato, não foi, Vitor? Tive internato, uma casinha vizinha ao colégio, ao Instituto Florestal, eu residia e tive internato. A senhora se lembra algumas pessoas que passaram pelo internato? Passaram um filho de seu Férez de Noelo, um filho de seu Zé, que ele vive de Guaí, Zé Esquitinho, o Iriã estudou comigo, ela acho que é enfermeira lá em Salvador, as irmãs do Iriã, um filho de... Pessoa do seu Inocenso chegou? Esse o estudou também. Inocenso, filho, não foi? Foi o Inocenso, filho, estudou lá também, que é internato. Aquele menino, Jáá, que eu me lembro assim. Jáá também. Ele era de que família? De família Andrade, de Isarias, filho de Isarias, sobrinho de Jair Andrade. Ah, era sobrinho de José, Jáá. E foi meu aluno também. Quanto fundou o ginásio, foi no ano que a senhora saiu, ou você ainda ficou um ano por lá? Não, foi quando eu saí, em 60 que fundou o ginásio. Quando eu saí, dei o curso de admissão. Porque eu fiz a primeira série em 59. A senhora já estava lá, em 59? Ah, eu estava. A senhora ainda pegou um ano de funcionamento como ginásio. Agora, aqui a senhora voltou a atuar e... A atuar, ensinar, ensinar aqui. Me direcionava pelo município, a tarde pelo particular. Uma escola que a senhora mesmo fundou? É. Uma escola que eu mesmo fundei, aluguei uma casa e fiz uma escola. Aquele tempo, tinham algumas pessoas ali que colaboravam. Quem é que a senhora se lembra bem, que tinha uma influência grande no setor de educação? Lãe Martins, Ruth, o dia... Almeida Aranha, né? Almeida Aranha, Belkis também, no fim, ajudou. O seu nome ali, ajudou. Agora, quem brincava muito com a senhora era o doutor Gisele. Lembra alguma coisa assim que ele já fez, que a senhora marcou? Brincava muito. Ele dizia que eu pegava a lâmpada para clarear a lâmpada, uma lanterna. Ele dizia que desde eu botar a lanterna para frente, botar para trás. E carregava a sombrinha também, todo lugar que ia... Molhava e esquecendo que estava com a sombrinha no braço. É, que ia sombrinha. Mas aquilo era aquilo que inventava, não acontecia? É, que inventava, inventava muita coisa. Aqui em Poções, a senhora já parou há algum tempo, aposentou pela prefeitura? Eu aposentei em 60, tem 6 anos que eu aposentei. Então, eu aposentei por 70 anos. 60 foi... Foi... Eu não sei quanto. Já tem quantos anos? 6 anos. Já que a senhora está aposentei. Em que ano, 62, 92, então foi 96. 96, então, 86. A senhora manteve a mesma forma de relação com o aluno, do princípio ao fim, no final mudou. Como é que foi a pedagogia dos anos que a senhora chegou até o final? Por exemplo, no início ainda usava o castigo. Usava palmatória. Não sei palmatória, não lembro o nome. Muito. Usava palmatória. Sabatina. Sabatina. E dava muito pela tabuada, os alunos tinham que saber tabuada, fazia sabatina, e os alunos ficavam alegres, mas um batia no outro, que acertava. E o Marcelinho, uma vez, disputando o que é aqui. É, disputava, e assim ia. É, no final a senhora continuou com a palmatória, ou... Não, no final parei com a palmatória, porque aí já não usava uma palmatória, uma reguazinha, mas eu seguia. E eu tinha alunos bons que não precisavam de palmatória, nem nada. E tinha alunos também terríveis que usavam a palmatória. Esse filho de um marido arte que tinha lá, eu parti, ele caiu no chão e partiu. E os pais pediam pra castigar? Os pais não importavam não, gostavam do que castigasse, queria que os filhos aprendessem. A senhora acha que quando tirou o castigo, a disciplina piorou, melhorou, como é que foi? Eu acho que a disciplina piorou, que os alunos hoje quase não obedecem bem os professores, fica tudo assim à vontade. Eu acho que piorou, a disciplina era uma coisa boa. E a qualidade mesmo do ensino, do aprendizado, como é que estava? Eu acho hoje fraco. Um primário, um quarto ano primário, hoje bate em... Antigo. O antigo, o quarto ano primário, bate no sexto ginasial, no sétimo. Será o que é isso, professora? Será que é o próprio professor que está mal preparado? É porque... Eu acho que é... O número de alunos na sala... Especialmente matemática. Matemática usa contar nos dedos. Esse método é muito ruim. O aluno não estuda tabuado. Os professores hoje não colocam a tabuada na cabeça dos alunos. Eles dizem oito vezes cinco, tanto. Doze vezes quatro, tanto. Eles ficam somente contando nos dedos. E tem aquelas máquinas que quando formam, ficam com aquela maquinazinha para contar. Eu acho que isso... Influiu negativamente. Influiu negativamente. É uma boa recordação desse tempo de professora que a senhora tem. Eu tenho muito. Eu gostava muito dos alunos, gostava muito de ensinar. Eu tinha amor ao ensino. Um dia feriado para mim, eu tinha que ter tristeza. Não gostava de feriado. Depois que eu ficando cansada, eu almejava feriado. Mas enquanto eu estava forte, eu não gostava de feriado. A senhora trabalhou durante quanto tempo? Trinta e... Trinta e... Trinta e... Trinta e... Trinta e... Trinta e quatro anos. Seguidos. Seguidos. Trinta e quatro anos sem parar. Separei com os sete anos de idade. Algum fato negativo, triste, que tenha alguma arrecadação assim, aconteceu ou não? Não. Só nos dava um beijo, um menino correndo quebrou o braço, não é? Foi aquela... Um aluno quebrou o braço, eu fiquei muito aflita. Aquilo lá em Canaã? Então... E chamei a doutora Senna, ele conselho, ele... Ele... Enganou. Enganou o braço e a criança melhorou, eu avisei os pais. Mas tinha muito apoio dos pais. Lá em Canaã, pra mim, foi melhor do que aqui em Poções. Eu tinha mais apoio, os pais consideravam mais os alunos. Até hoje eu dou graças a Deus, porque eu fui útil para moldar vidas. Não é? Porque hoje tem... Meus ex-alunos são advogados, dentistas, médicos, professores, catedráticos e ministros evangélicos. Eu sinto muito feliz com isso e louvo a meu Deus, porque eu fui útil na vida. Quer dizer que então a senhora acha que valeu a pena todo esse empenho, todo esse esforço? Valeu a pena. Todo esse esforço valeu a pena, porque hoje eu fico muito alegre quando eu vejo um ex-aluno lá em cima. Tem encontrado muitos passados por aqui, em um país antigo? Tem, passados, tem. Fernando mesmo, e Flor Delício, sempre passa aqui, chega aqui. Sempre vejo os ex-alunos. Mas os daqui ou os de Canaã? Eu uso de Canaã, eu me refiro de Canaã. Tem mais ligação na senhora? Tem mais ligação com os de Canaã, mais ligação. Os ex-alunos são mais... São... dão mais atenção a mim do que os daqui. Hoje a senhora vive aqui com a Abigail, a família toda está aqui em Poções? A senhora toda está aqui, com a Abigail aí nesta casa. Eles chamam de almoço para ajudar ali. Agora houve uma fase que a senhora trabalhava e nem sequer tinha carteira assinada, não tinha relação de evento. Isso atrapalhou na aposentadoria? Atrapalhou, não. Atrapalhou porque eu só fui aposentada, podia aposentar com 70 anos. Porque eu não fui... não, não fui para o NPS. Eu fui aposentada pela prefeitura de Poções. E a senhora na época de Canaã, no início, era ligada... A mantenedora era a igreja? Era a igreja, era a mantenedora, era a igreja. E aqui foi a prefeitura. E aí esse período não pôde ser contado? Não pôde ser contado, não. Eu até, quando eu aposentei, aposentei com menos do valor atual, porque não tinha 25 anos de serviço, tinha 23 anos aqui e 11 anos lá em Canaã. E então fui aposentada, sim, pela prefeitura, a prefeitura que me paga. Lembra de um ex-aluno excepcional, não? Que lhe marcou pela inteligência, pela... É que o Danísio era muito inteligente. Norbélia era inteligente, você... Eu não aparecia no tempo. Era malandro, não era não? Não. E um que foi bem... bem sapeca, bem... traquina... Foi Wagner. Wagner, né? Foi. E outro? Wagner quer dizer que tu foi um dos famosos nesse... João Gama também disse que era... João Gama, é. João Gama era também impossível. Aquele menino Carlos de... De seu vital. Era impossível. Foi mesmo, querido pela... Entrevista e... Inclusive dizer que a senhora é uma pessoa muito importante, que teve um trabalho muito significativo, realmente, lá em Canaã, que ninguém esquece. O que é o que a senhora é ficar? A senhora é um homem beginne. Por entre jardins e flores, borboletas, cravos, cantos e partais, E acho de água cristalinho nos olhos da menina que eu não vejo mais Sopra a brisa leve, levitando o panente dos iguais